Se a dupla Gelado de Mucua não tem nada a ver com a burla, por que o FlySquad aceitou a devolução vinda do bolso deles? FlySquad desmente que a dupla Gelado de Mucua é burladora. Já se sabe quem são os meninos do momento, a dupla Gelado de Mucua, dois jovens provenientes da província de Cabinda que tomaram conta da internet. Quem não está a ver os vídeos deles a circular? Assim sendo, eles começaram a participar de programas de televisão e como não podia deixar de ser, também foram convidados para o Fly Podcast. E como é de hábito, várias doações em dinheiro via transferência foram feitas. E como o próprio FlySquad revelou que ele entrega o dinheiro das doações aos convidados na mesma noite, mesmo que não seja confirmado que estes valores já acusaram na conta do FlySquad ou na conta do Fly Podcast, a dupla levou a quantia que supostamente foi doada para eles. Porque o FlySquad e a sua equipa não desconfiaram de nada. Só que até aos dias seguintes, as transferências não acusavam ou não refletiam na conta do Fly Podcast, o que levou o FlySquad e a sua equipa a desconfiarem que haviam lá algumas transferências falsas ou alguns comprovativos falsos. Sendo o mais exato, foram três. Então fez-se alguns contactos com autoridades e instituições. Esses seguiram com uma investigação até descobrir que os responsáveis por esses três comprovativos falsos eram também três jovens de Cabinda. Só que o FlySquad só recebeu essa informação, ou melhor, ele recebeu essa informação durante uma live, durante um Fly Podcast. E é daí que surge aquele vídeo onde o FlySquad aparece indignado a dizer que ia expor essas pessoas caso não resolvessem o problema. E por outro lado, infelizmente, os meninos, a dupla gelado de Mukwa, começaram a receber ataques e a ser chamados de burladores. Segundo o próprio FlySquad, foi a dupla que entrou em contato com ele e eles mostraram a disponibilidade em esclarecer e procurar saber também o que estava a se passar. Inclusive, conversaram em casa do FlySquad e lá eles resolveram fazer a devolução deste dinheiro. E como o FlySquad não perde uma boa oportunidade de fazer números, decidiram que isso ia ser feito ao vivo, durante um Fly Podcast. E foi por isso que eles regressaram para uma segunda, ou para um segundo episódio. Nós acreditamos que se fosse um valor razoável, um valor pequeno, o FlySquad não faria esse escândalo todo nas redes sociais, ameaçais por pessoas. Mas se isso chegou onde chegou é porque o próprio FlySquad revelou que são quantias que não passam despercebidas, são grandes quantias de dinheiro. E como nada escapa dos internautas que ouviram ontem o depoimento do FlySquad alegando que eles são inocentes. Estes comprovativos foram provenientes de outras pessoas, não da dupla gelado de mucua. Que fique bem claro. A questão é que aconteceu no programa feito com eles. A questão dos internautas é, se realmente esses meninos não têm nada a ver com a burla, por que o FlySquad aceitou a devolução do dinheiro vinda do bolso deles? Deixa a tua opinião, o que é que tu achas sobre isso? E não te esqueças de comentar a partir de onde é que tu assistes o vídeo. Eu, Anloto, gravo este vídeo a partir da cidade de Lubango e é a partir daqui que eu vos peço montes, mas montes de gostos, porque é assim que vocês pagam por assistir os vídeos. E não esqueça de compartilhar o vídeo porque ajudas o meu canal, o meu trabalho a crescer. E não se esqueçam, não é proibido bater fichas. É sim proibido fazer fichas com dinheiro que devias usar para alimentar a tua família, claro. E também não podes fazer ficha com dinheiro da propina, isso é errado. Tu com certeza conheces alguém, uma ou mais pessoas, que tenha visto as suas fichas a entrar. Se tu não tens cumbu no bolso, a culpa é tua, só tua. Bota fé nisso, cadastra-te agora mesmo na Bantobeta através do link que eu deixei no primeiro comentário e começa a fazer as tuas fichas. Se tivesse alguma dificuldade sobre como depositar o cumbu ou como retirar caso a tua ficha entre, não te preocupes, puxa-me no off depois de te cadastrar e eu vou te colocar num grupo do WhatsApp onde eu tiro todo tipo de dúvidas e inclusive dou sugestões. Qualquer dúvida, manda-me uma mensagem no off. Tamo juntos, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.